Olá, amigas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um vídeo e hoje vim fazer com vocês, se arrumem comigo, ensinando a fazer essa make que tá super bonitinha, né? Bem simples de fazer, vocês vão conferir. E vou apresentar, inclusive, uma coleção maravilhosa pra vocês. Então, fiquem aí assistindo e vem comigo! Eu fui convidada pela Chiclan pra poder apresentar pra vocês, né, essa coleção Love Tiff, que inclusive já mostrei. Mas hoje, com uma proposta diferente de fazer um serrumbo comigo, aí específico para os namorados, completo, né? Make, cabelo e look. Então, a coleção é essa, gente, vem nessa caixa linda, que tem esse tom de bege com rosa. Tá muito, muito bonita, uma coleção super completa. E quando a gente abre, ó, linda, né? Tem essa flor. Então, assim, um ótimo presente, já que os nossos produtos são que eu criei. Um ótimo presente, hein, pra você presentear ou se presentear, ou até mesmo ganhar de presente, né? De alguém especial. Nessa data aqui, é o de os namorados. Lá eles estão comemorando agora, a gente comemora um pouquinho mais pra frente, mas muitas pessoas até mesmo trazem a data agora pra poder comemorar. Mas, enfim, nunca é demais a gente fazer um agrado pra nós mesmos. Então, maquiagens maravilhosas, vocês vão amar, um ótimo custo-benefício. E bora conferir um pouquinho mais? Bom, gente, então vamos lá, vamos começar a maquiagem. Eu vou começar com o primer, esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, vou sacar a ponta do dedo. Ele é maravilhoso porque ele fecha os poros e a ajuda já fixar a maquiagem por mais tempo, sabe? A pele fica veludada, é uma textura super gostosa e, inclusive, minimiza essas linhas de expressões. Então, passa no rosto todinho. Deixa eu secar um pouquinho, pra pele absorver bem. E eu vou usar alguns produtos que também são da Chiglan, mas não são dessa coleção, tá? Que é a Complexion Pro, é uma base, ela é maravilhosa. Ela é mate, esse pincel também é da Chiglan. Ele é muito bom e como se fosse um kabuki. Os produtos deles, gente, são muito bons. Tem um ótimo custo-benefício. Um valor, é realmente acessível, justo. E a qualidade é top. Então, assim, nem precisa ter dúvida. Pode comprar que vocês vão gostar mesmo. E a linha é muito completa, sabe? Eles têm muita maquiagem, muitos produtos incríveis. E aí, basta vocês escolherem aquele que realmente vai de acordo com a pele de vocês, né? Porque, por exemplo, essa base, ela tem outras versões. Ela tem pra pele seca, que é a base hidratante. Tem essa, que é a mate. Tem outros tipos de base, enfim, tem vários. E aí, você vai escolher, tá vendo? Olha a diferença. Ela cobre tudo, tudo mesmo. Muito boa. E ela é muito sequinha. A cobertura é alta. Se dá pra construir camadas também. Tipo, eu quero uma cobertura extremamente alta. Você pode passar duas. Espera secar, né? Passa mais uma vez. E com um prime, ela desliza. Maravilhosa. Uma das minhas favoritas, ultimamente. Ó, base aplicada. Agora a gente vai passar o coletivo. Coletivo, também vou usar esse da Chiglam. Ele é um coletivo líquido. E aqui ele é como se fosse um gloss, né? Um pincelzinho. Mais clarinho. Vou clicar com o pincel, que é pra coletivo. Também é deles. E vou aplicar aqui. Pronto. E vamos usar, enfim, esse produto maravilhoso, que é o pó, né? Que eu falei com vocês. Ele é um pólet. Ele é maravilhoso, realmente. Ele é mate. Bem mate. E aí, pra que que serve? Pra você realmente selar a pele, sabe? Então, tipo, eu quero que você faça o coletivo. E, mas, assim, a pele já tá seca porque os produtos são mate. Mas você passando, você já vê muito mais diferença. Porque a pele fica realmente totalmente opaca. E aí você pode passar no rosto todo, ou só na zona T. Ou onde você tem mais oleosidade. Eu posso passar bastante na testa, gente. Porque eu transpiro muito aqui. Nariz também. Eu transpiro muito, muito mesmo nessa zona T. E embaixo, onde que eu passei o coletivo. Tô passando o começo no pincel porque eu passei de um lado e do outro já tava seco, né? Ó. Então você passa bastante. Ele fica realmente transgusto, tá? Não tem cor. Não precisa se preocupar. Só dá batidinhas. E a maquiagem fica totalmente selada. Aqui eu transpiro demais, ó. Pronto, pronto, gente. Maquiagem selada. Pele feita. Vamos fazer agora um contorno. Eu vou ter que usar esse mesmo pincel porque eu acabei não pegando o outro. Depois eu vou ter que lavar. Vou usar aquele blush marrom. Vou ter que bater bem devagarzinho pra não marcar muito. Ó, bem pouquinho. Contorno no nariz. Ó, gente. Deu certo, viu? Pra fazer contorno. Gostei. Tem que ir dando batidinhas. Eu fui até tirando o excesso na mão. Mas aprovado. Uma cor mais escura. Mas ficou ótimo. É paleta de sombra. Ela não é dessa coleção. Todos os produtos que eu tô usando à parte, né? Que não estão na caixa. São deles, mas não são da coleção. Vou usar essa paleta aqui lindíssima. Que é a Kyoto in Bloom. Essa. Vocês encontram no site. Muito linda. E aí vou fazer um esfumadinho. Vamos ver. Mais rosado. Acho que sim, né? Vai ficar bom. Ó. Vou usar esse tom mais rosado. Com um pouco de brilho depois. Essa é a opaca. O tom é lindo. Muito pigmentada. Eu vou passar um tom mais clarinho. Pra dar uma... Numinada abaixo da sobrancelha. E no restante da pálpebra, vou usar essa sombra de cintilote aqui, ó. Também no tom de rosa. Lindo, amei. Ficou bem bonita com essa sombra espumada. E aí, tô passando essa sombra aqui agora, gente, ó. Tipo, um perolado. Ela é linda. Tem um tom de rosa mais clarinho. Ficou bem bonita com esse esfumado. Pronto. Agora vamos fazer o quê? Um delineado, né? Pra complementar. Vou usar essa caneta de delineadora também da Chiglant. E vamos começar. E aí, pra sobrancelha, a gente vai usar esse lápis da Chiglant. De um lado ele é lápis, do outro ele é caneta. Eu gosto bastante desse lado lápis. E é só a gente ir contornando o formato da nossa sobrancelha. Olha a diferença, assim, antes e depois. Dá muito, né? O papelado de cá também. Prontinho. Vamos fechar os olhos com a máscara. Essa aqui é da Chiglant. E ela é dois em um. De um lado ela dá volume e do outro alonga. Ó. Debalagem assim. Vamos passar. Olhos prontos. Vamos fechar com blush. Escolhi esse tom de rosa. Vamos usar esse pincelzinho de gatinho. Ele é muito pigmentado, gente. Dei batidinhas aqui, ó. Mas ainda assim vai ficar bem, bem rosa. Acho que passei levemente demais, hein? Mesmo tirando o excesso. Só um pouco. Deu uma melhorada. Make finalizada. Pra fechar, vamos passar um batom. Vou pegar aqui na caixa. Acho que vou passar um batom bem sequinho. Mate. Ó, vou aplicar, gente. Esse Forever More. É o batom. E ele é muito sequinho. Make pronta. Vamos fazer o cabelo. Olha lá. Pra fazer o cabelo, gente. Ele tava, é, preço, né? E aí eu vou usar essa escova. Que é super legal. Ela deixa um bebelezinho. Então é só passar. Eu já fiz resenha dela aqui no canal. É só a gente passar pra tirar as marcações. E pode, inclusive, ir virando, assim. As pontinhas. É muito rápido. Make e cabelo prontos. Vamos pro look. Tcharam! Look pronto. Maquiagem e cabelo. E, gente, escolhi esse vestido preto. É, ele é lindo. Ele é mais justinho. Basical. Mas, ao mesmo tempo, o preto tem seu valor, né? Independente do modelo. E ele tem a bolinha um pouco mais alta aqui também. Enfim. Eu sou apaixonada com esse vestido. O preto rápido até desfaça um pouco a barriga, né? Que dá bem credora. Mas aí eu coloquei pra dar um tchan a sandália. Ela é mais altinha, assim. Esse modelo que é lindo. E ela tem esse tom mais dourado. Maravilhosa. Com os acessórios. Enfim. Vai chamando a atenção mesmo pra maquiagem. Eu amei, gente. É uma sugestão aí. Pra você jantar com seu amor. É uma ocasião especial. Ou curtir o dia dos namorados aí, né? Que o mais que a data seja diferente da nossa aqui no Brasil. Tem pessoas que já estão começando a comemorar. Pegando a data lá de fora, fazendo pra cá e comemorando. Porque nunca é demais comemorar, né? Então, se vocês tenham gostado... E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão, né? Que sirva pra vocês se inspirarem pra se arrumar aí. Pra poder sair. Curtir uma data especial. Ou até mesmo no dia a dia, né? Às vezes você vai sair à noite pra poder passear. Fazer alguma coisa especial em casa. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o link aqui abaixo. Onde vocês podem comprar esse kit maravilhoso da Shiglan. Juntamente com os outros produtos da marca. Vocês vão gostar muito, gente. É um ótimo custo-benefício mesmo. Vale a pena. Os produtos são de qualidade. Meus beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. E aí, o barulho do vídeo é esse aí, ó. O doquinho. Tá vendo?